Fala galera, aqui é o Abbott e no vídeo de hoje estou de volta com a nossa série de simuladores de batalha E hoje com um novo jogo chamado Total Accurate Battle Simulator Que é um simulador de batalha de animais de coisas desengonçadas e atrapalhadas Temos aqui o Super Mamute Medieval contra o Elefante Sagrado Então deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Bora dar um play e bora ver quem vai ganhar Fui lá, Elefante Sagrado contra Mamute Olha isso, olha porque é animais atrapalhados velho Quem será que ganhou vitória da equipe azul, Elefante Sagrado Vitória do nosso Elefante Sagrado Então sai daqui Mamute Bora colocar o Mensageiro da Morte Pra ir contra o nosso Elefante Sagrado Em 3, 2, 1 Foi lá Quem ganha? Olha o Mensageiro Quem será que ganha essa batalha? Vitória do nosso Elefante Sagrado O cara é forte, velho O cara é forte, mano E se a gente colocar o nosso Elefante Sagrado contra dois Cavaleiros Duelistas, cara Daí eu acho que os Cavaleiros ganham, hein? Bora lá, bora ver Quem vai ganhar? Olha isso Olha isso Ó, já derrubou o cara Eliminado Ah não, ficou ele vivo ainda Eliminado Caraca, velho Vitória agora dos Cavaleiros Duelistas Mano E se eu colocar um monte, cara? Um monte de Cavaleiro contra um monte de Cavaleiros do lado Ó, mais um pra ficar 14 14 de um lado 14 do outro lado Bora lá Bora ver Nossa, olha isso Ficaram tudo preso aqui, velho E agora? Acabou? Vitória da equipe vermelha Eu nem vi nada, velho Que joguinho engraçado, cara Vamos fazer agora a Batalha do Bem Contra o Mal Então, do time do Bem O melhor deles é o Cronomante Coloca o Cronomante Esse carinha maneirão aqui Contra o melhor do mal Que é o Monarca Vazio Quem será que ganha? O Bem ou o Mal Em 3, 2, 1 Foi lá Mano Que isso, velho? O Bem tem que vencer Olha Que isso, cara? Olha essa batalha Vitória do Bem, mano É isso aí, Bem Você tem que ganhar sempre, né? Então vamos pegar o Mal E vamos colocar o Mensageiro da Morte Contra o nosso segundo lugar do Bem Que é o Elefante Sagrado Foi lá Olha isso Vamos lá, Elefante O Bem sempre tem que ganhar Vamos lá Elefante Sagrado Elimina O inimigo Equipe Olha só, cara 1 a 1 Uma Vitória do Mal Uma Vitória do Bem Bora colocar o Arbitro Divino Esse daqui é o Arbitro Divino Contra o Lixe das Tormentas Que é isso, cara? Quem será que ganha? O Bem ou o Mal Em 3, 2, 1 Vamos lá, Bem Olha Ô, louco, cara Olha aqui, velho O Bem foi eliminado Pelo Mal Que que é isso, hein? Não gostei disso, não Caraca, velho Cultista vazio Esse amiguinho aqui Maneirão Contra o Paladino Justo Olha esse Paladino Justo, hein? Lembrando que tá 2 a 1 O Mal está ganhando bem Mas eu acho que o Paladino Justo Vai vencer Em 3, 2, 1 Vamos lá, Paladino Justo Vamos lá, cara Que é isso, velho? Mano, eles são muito atrapalhados, velho Vamos lá, time azul Que é isso, velho? Elimina Que é isso, velho? Olha isso Ah, não Vitória do Mal de novo 3 a 1 Falta mais 3 batalhas, hein? Beleza Gládio Radiante de um lado Contra Mecânico Louco Que que é? Mecânico Louco Contra Gládio Foi lá Ó, acertou Começou com vantagem Começou com vantagem Foi lá Não Eliminou Vitória da equipe Azul Boa demais, cara 3 a 2 Bora mudar de mapa Bora colocar o Sentinela Mano Olha o Sentinela Contra O Égide Celestial Mano Agora a batalha ficou mais difícil Bora lá Foi Mano Se cair, perdeu Se derrubar Ah Eu achei que você ia ganhar Meu amiguinho do bem Eliminado Vitória Esse carinha aqui Bora colocar Do lado do bem O nosso último competidor A manopla da devoção Que seria Esse amigão aqui Contra O andarilho Das sombras Que seria Esse amigão aqui Batalha Final do bem Contra o mal Foi lá Que isso Que isso, velho Foi a Azul que ganhou Como assim, velho Eu não vi nada Foi a equipe Azul que ganhou Mano, vamos ver essa batalha de novo Que eu não entendi nada Eu vou colocar em câmera lenta Deixa eu só Aproximar aqui Foi lá Câmera lenta Ele teleportou Caraca, mas é muito lenta Ele teleportou Esse daqui nem viu Beleza Soltou um pouquinho Apertou Ó, ele tá preparando o poder Soltou Ih Que isso, velho Olha isso Olha isso Caraca, velho Esse carinha é muito bom Vitória A equipe do bem Da Azul Mas infelizmente Ficou 4 A 3 4 a 3 Pra equipe do mal Mano, gostei demais Do manopla da devoção Então eu vou Encher Dos caras aqui E vou colocar uns elefantes sagrados também Vamos travar o jogo Bem Vamos continuar O bem contra o mal Só que agora Coloca Esse daqui também Os últimos Que eu gostei deles também Que eles se teleportam E Alguns mensageiros da morte Foi lá Olha isso, velho Que isso, cara Eles estão brigando Entre si Como assim Olha isso daqui Os caras caíram tudo Eu não entendi nada Olha os caras caíram tudo Ah não Vai ser Ah Eles teleportaram Tudo pra cá E morreram Não entendi nada Mano, bora fazer A batalha épica final Do bem contra O mal Pegando os melhores Jogadores Pega o cronomante Enche deles E coloca Alguns milhões De elefantes Caraca Ele lotei de elefantes E a gente vai pro time do mal Coloca Os Monarcas Vazios E os Mensageiros Da morte Então antes de continuar Se você assistiu o vídeo até aqui Comente a nossa palavra Secreta Comente embaixo Nos comentários Bem Contra Mal Bem Contra Mal Batalha final Em 3 2 1 Foi lá Mano, olha isso Olha Mano, o problema é que os elefantes caem tudo Olha aqui Os elefantes vão caindo tudo Caraca Que isso Velho Que isso Cara Não acredito que o mal vai ganhar Mas também os elefantes caíram tudo Vai elefante Vitória Do mal Cara Galera Seguinte Ó Última batalha Aquela era a última Mas eu vou fazer outra Então eu vou colocar Esses caras aqui Que tem um efeito muito louco Velho Esses caras aqui Contra Velho O Seifeiro Velho 32 Contra 32 Olha isso Cara O Seifeiro Cadê? Não daria pra ver O Seifeiro Contra O Amiguinho do Bem Em 3 2 1 Foi lá Agora travou tudo Mano do céu Olha Olha Isso Daqui Cara E olha Isso Daqui Foi lá Bora ver Vitória Daquipe azul Não deu pra ver nada Sobrou só esse amiguinho aqui Que isso Velho Se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Muito obrigado por assistir E aquele abraço Valeu E tchau Tchau